Porque não adianta nada você falar mandarim, a vaga é exigir que fale mandarim E essa informação está lá no final do seu currículo e o recrutador, por exemplo, não vê Então eu vejo muitas coisas que precisam ser mudadas, melhoradas no processo Dos dois lados, porque eu acho que a pessoa, o candidato, vamos chamar assim, ele também está fazendo errado Ele está dando ouvido para um monte de gente que era analista ontem e hoje ele é headhunter Consultor de carreira, o cara era analista ontem, hoje ele é consultor de carreira Hoje ele trabalha com programa de recolocação profissional Hoje ele é especialista em recursos humanos E aí vem aquela história de recursos humanos humanizados Que recebe o candidato que tomou chuva Ah, para, né?